Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? E o Afonso Herreira finalmente revela o nome do filho. O ex-RBD, que foi o primeiro da banda a ser pai, finalmente revelou o nome do filho. O ator, que até então vinha mantendo em sigilo como se chamava seu primogênito, postou em seu Instagram uma foto que confirma que os fãs já imaginavam. O Afonso Herreira movimentou as redes sociais nesta quarta-feira, 9 de novembro, ao publicar uma foto de um uniforme de beisebol em tamanho pequeno com o nome Dani, revelando assim o nome do filho, sendo que o mais provável que seu primogênito se chame é Daniel, combinando com o nome da mãe e namorada do cantor, a jornalista Diana Valvez. O filho de Afonso Herreira nasceu dia 27 de setembro. Na ocasião, o ator anunciou o nascimento do pequeno, compartilhando nas redes sociais uma foto da mão do filho. Afonso revelou em recente entrevista como está sendo a vida de pai. Ele disse que está muito feliz e se adaptando aos poucos à rotina do pequeno, que ele trouxe coisas muito boas, tanto na vida pessoal como na profissional. O ex-RBD deixou as novelas mexicanas de lado e agora é ator de séries. Ele está em O Exorcista, onde interpreta o padre Tomás Ortega, e em breve começará a gravar a segunda temporada de Sense 8. Então pessoal, não esquece abaixo de comentar o que você achou sobre o nome do bebê, tá bom? Se inscreve no canal, clique em gostei. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho